Pra vocês aí do Arte Urbana, rima de São Paulo, da ZN, de Santana Aqui quem fala é o B.O. e eu chego com Zebra Zebra pra ficar E hoje vai complicar, porque eu vou implicar Quando eu improvisar, como dizem lá em cima Eu sou ZI, E-I-C-A, ZI-K Você tá me entendendo? As palavras vão fluindo e eu vou te envolvendo Porque desse jeito eu chego, de um jeito bacana No estilo Zebra Zebra, o B.O. E a Arte Urbana, que não te engana, na cultura litorânea Eu vou fazendo assim uma rima espontânea, instantânea Então, se liga só, estilo Bezerra e de Cro, valeu, Max B.O. Sou estourando aqui no estúdio Estamos aqui em uma casa de Santos Para gravar com o Max B.O., DJ Babão e a banda Zebra Zebra Esse aqui é a Arte Urbana, o programa que não para Falei pra vocês, a gente não vai parar Sejam bem-vindos, Arte Urbana Perum, 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 volta Gravata barata, bebe tequila, pratos Que sai com umas puta Que são carona e são chata Minha mãe é dona de casa Num trampo em casa de dona Que usa laque, saiote e pele cafona Estou aqui com o parceiro Max B.O. E aí Max, firmeza? Firmeza, Júlio. Por que B.O.? Explica aí pra galera. Cara, B.O. no começo da minha carreira eu tive um grupo que se chamava Boletim de Ocorrência E aí depois quando eu comecei a me identificar com a rima de improviso Eu transformei isso aí em Brasil original Mas como o meu apelido era Max E na época que eu comecei a rimar já tinha o Max do DMN, o Max de Castro e tal Aí pra ficar diferente dos outros ficou o sobrenome B.O. Foi isso aí Essa conciliação apresentador, cantando e tudo mais E aí como é que é? Ah, estamos aí pra trabalhar cada vez mais Usar a rima, o improviso como ferramenta de comunicação E levar isso pra galera O que significa o hip hop na sua vida, cara? Primeiro foi um sonho que eu acreditei, que eu batalhei, que eu busquei E acho que ele é uma peça fundamental em tudo que eu faço Acho que muita gente fala também Pô, se não fosse o rap eu tava roubando, eu tava matando Não, acho que eu estaria trabalhando e tal Mas várias vezes eu paro pra me perguntar e eu não sei o que eu estaria fazendo, tá ligado? Então acho que o hip hop é o fio condutor da minha vida E alguns trabalhos novos aí, pra vir por aí? 2013? Tô gravando uma mixtape Uma parte dela vai sair pra download agora dia 12 do 12 de 2012 Chamar antes que o mundo acabe E o ano que vem essa primeira parte vai juntar outra parte Que aí vai virar um CD que a gente vai comercializar pra galera E tô gravando uns EPs também Aproveitar agora as férias do Manos e Minas pra botar as músicas em dia e tal Próximo disco do Simoninha Meu parceiro Wilson Simoninha Participação do BO Ah, e disco novo Dead Rock Participação do BO também, valeu? Aí, a quentinha, primeira mão, hein? Arte Urbana Duas, hein? Duas, hein? Duas, hein? Fala um pouquinho pra galera aqui da Baixada, né? Que não conhece muito o Manos e Minas e tal Galera, não tem muita essa repercussão, Manos e Minas aqui Manos e Minas é um programa de cultura jovem É um programa que não é só um programa de hip-hop Mas ele é um programa feito por elementos do hip-hop Mas pros Manos e Minas em geral Então tem hip-hop, tem samba, tem cinema, tem grafite Tem balé, tem literatura, tem sarau De tudo um pouco pros Manos e Minas lá na cultura Se liga aí Ô, Bel, me fala um pouquinho agora desse projeto com Zibra Zibra Fizemos um ensaio legal, já falei pros caras por esse ensaio aí Dá pra gente fazer umas músicas e Quem sabe não vai virar um DVDzinho aí O rap é muito legal porque ele transita bastante entre os estilos, né? Tipo, na gringa teve o nosso saudoso guru com o Jazz Mataz Tipo, juntando o rap com o Jazz Os Beast Boys já misturam o rap com o Rock Aqui em São Paulo, aqui no Brasil A gente tem a mistura do rap com samba Do rap com repente E o mais legal é quando é sincero, né? Tipo, que nem eu mesmo com a galera do Zibra Zibra Tipo, nossos estilos se você for olhar Não tem nada a ver Mas a gente faz ter tudo a ver Porque a gente gosta de fazer a parada junto, sabe? Acho que isso é uma parada que é fundamental Pra que essas fusões aconteçam E a receita saia boa, sabe? O bolo cresça mesmo, tá ligado? Precisa ter essa sinceridade Estou aqui com a banda Zibra Zibra Vamos perguntar pra eles aqui Galera, qual o significado desse nome, cara? Cara, difícil de explicar, mas vamos lá Zebra, a gente pegou o nome Zebra Por causa do jogo do bicho, né? Do futebol Porque o jogo do bicho não tem Zebra, né? Então sempre a Zebra é algo inesperado Aí a gente procurava alguma palavra Que combinasse com Zebra, né? Porque já existe uma banda só Zebra E aí começou a procurar palavras Nada combinava Aí a gente ficou Zebra, Zebra, Zebra E quando chegou, Zebra, Zebra Geralmente a explicação de nome de banda é horrível, né? Mas é por isso E esse projeto aí com o B.O., cara? Como é que é? Zebra, Zebra e Max B.O. Cara, é um projeto Na verdade esse é o primeiro show que a gente está fazendo junto É só ver a felicidade que a gente estava no ensaio, cara Quando a gente estava tocando com o cara E ele mandando uma rima atrás da outra Em cima da música De um tema da nossa música Pô, animal Esse jogo com as palavras Só o rap tem, né, cara? Só o hip hop tem Então Pra gente é uma coisa nova E o Zebra, Zebra é uma banda que sempre se pautou assim A gente não quer ter um rótulo Não quer ter um Se a gente quiser fazer uma mistura com um samba A gente vai fazer Com o metal a gente vai fazer Com o rap a gente vai fazer Se tiver legal a gente está fazendo, cara Obrigado aí, Zebra, Zebra, desde já Valeu Muito obrigado, galera do Artubana aí Sejam bem-vindos Valeu Valeu Fala aqui na área aí, DJ, firmeza? Tudo certo, beleza? Quanto tempo aí vai ser a cena aí, DJ? Cara, eu toco desde 97 mais ou menos Eu comecei no Rio com o Inumanos Que é o grupo de rap que sou eu E o Auri, que é o Emicila do Rio E desde então, sabe? Eu já toquei com muita gente Já fiz som com D2 Com Rapa Com eletro-samba Faço minhas baladas sozinhos Produzo, solto Tô sempre aí, né? Ativo, fazendo música Esse que é o negócio da gente E pra tocar nas pickups, assim É fácil pra ensinar a galera? Ou é um pouquinho difícil? Cara, é igual tudo na vida, né? É prática Tipo, não é fácil Mas também não é impossível Tem um monte de gente que faz O quão bom você vai ser O que você vai fazer Depende de como você vai treinar O quanto você vai treinar Do que você vai procurar Aprender, essas coisas É treino e busca de informação E esse aqui foi DJ Babão Valeu, DJ Esse evento estará sendo feita Em comemoração A Consciência Negra Aqui é o Parque Anelinas Em Cubatão Onde passarão vários grupos Grupo de rap Grupo de break Grupo de dança de rua E basquete Confira com a gente E aí os caras pegaram E falaram Se tu quer fumar não Então fuma ali Aí pegaram e levaram A cara só fumar Estou aqui com o Alex Do Loucos por Danças Do Guarujá Também vai se apresentar Em Cubatão A primeira vez, Alex Em Cubatão? Não, ano passado A gente também teve o privilégio De participar do Rap Day Me conta um pouquinho Da história do teu grupo A Companhia Loucos por Dança Ela começou no ano de 2007 Num trabalho junto Com a Pastoral da Criança No bairro do Santo Antônio Onde no qual Através das aulas de dança A gente montou A Companhia Loucos por Dança E até hoje A gente vem seguindo Um trabalho aí Com bastantes méritos Eu estou aqui com o Murilo E com o Samuel Do Ministério de Mímica Daqui de Cubatão Me fala um pouquinho Do trabalho de vocês Bom, na verdade O nosso foco É falar do amor de Deus Evangelismo A gente vai em praças Fazer evangelismos É muito legal Porque é o que flui da gente Que abençoa as outras pessoas Sem a gente se esforçar Porque foi o que Deus Deu pra gente Então a gente só coloca isso Em prática Deixa fluir Deus usa a gente Tremendamente É muito legal Agora eu vou falar Com o Filhos do Maior E vocês procuram passar também Além da música Do dom vocal Vocês procuram passar Uma mensagem positiva Também de Deus Sim, a gente procuram Sempre passando a mensagem Não só da Bibi Mas uma forma digna de viver Do jovem ter uma forma de viver O nosso rap já sempre foi consciente Pedindo pro jovem estar Longe do crime Longe das drogas Mas agora a gente usa A mensagem de Cristo Pra afastar o jovem Totalmente disso Que é uma mensagem de vida Não que crente seja careta Dá pra se divertir Sem drogas Sem bebida Sem essas coisas que estão aí No mundo aí pra acabar Com a vida do jovem Agora vamos falar com o Fex Que acabou de dar um show aqui Fex, que voz é essa? Glória a Deus por isso Me fala um pouquinho Do teu trabalho Então, eu tenho um trabalho Que se chama Vida Nova Que eu lancei em 2010 E agora eu tô dando continuidade Agora pra 2013 Tô lançando um outro trabalho Que vai se chamar Segundo a Tua Palavra Tudo direcionado pro Senhor E pra comprovar o que eu tô falando Ele vai dar uma palhinha pra gente O microfone é todo seu, Fex Eu vivo pela fé Essa vida que vivo agora Vambora, vambora Avante, adiante E sem demora Morri com Cristo na cruz Não sou eu, mas quem vivo Vive em mim, meu Jesus Na graça me motivo Lavado e remido Justificado e batismo Levado e conduzido Fui retirado do abismo Antes eu era um saulo Mas sepultei o homem velho Me transformei em um Paulo E hoje canto o Evangelho Glória a Deus Eu tô aqui com o Thiago Thiago, basquete tá na tua vida? Ah, o dia todo Tarde, café da manhã Almoço e janta O tempo todo basquete E essa rapaziada toda é de onde? Pessoal de São Vicente Cubatão Tem mais gente chegando aí do Guarujá Todo mundo pra prestigiar o basquete aqui Com som de fundo Explica pro público O que significa basquete de rua? É um basquete sem compromisso Positivo A gente usa poucas regras A intenção é só se divertir Nada de estressar Nada de briga Só de diversão Isso é o basquete de rua Agora nós vamos conversar com o DJ Jogado Um DJ que é muito conhecido aqui no litoral Que só vem fortalecer a cultura hip hop Não é isso, Jogado? Oi, Rose, tudo bem? Salve família DJ Jogado, pra quem não conhece A Miliano aí correndo com hip hop Tocando só black music, tá ligado? Fortalecendo a cena aqui na Baixada Que é o que eu mais amo O que você acha que aconteceu na Baixada? Com tantas casas que tinham black Tantas casas de hip hop Bailes, enfim Por que você acha que isso tudo acabou? Então, acho que não acabou Deu uma mudada assim na geração Mudou o estilo de ser feita Essas festas assim, né? Realmente deu uma pausa Era uma frequência muito grande assim Mas mudou o estilo de ser feito Agora o pessoal mistura Festa rap com rock Mistura essas paradas e fica legal Mas vem acontecendo bastante festa assim Aqui em Santos e em toda a região Na Baixada assim É que não tá tão divulgada como antigamente Na nossa época, né? É isso aí, gente Agora eu tô com Sacerdotes MCs Nome muito forte pelo Brasil Conhecido por todos Uma banda gospel Que vem pra mostrar pro que veio Fala um pouquinho desse trabalho pra vocês Desses 10 anos Bom, primeiramente Satisfação total Tô aqui com vocês Esse trabalho é feito Pra salvar almas mesmo, né? A nossa música é feita pra Pra construir Pra transformar vidas E Deus, ele tem nos abençoado Deus, ele tem nos conduzido Deus, ele tem nos dirigido Pra gente tá fazendo essa obra aí Esse trabalho Falando do amor de Deus Promovendo o rap E é isso aí Sacerdote está na casa Com a transformação da minha mudança Com Deus tomando a minha vida Largando as drogas Largando o crime E indo pra Jesus A gente começou a fazer esse trabalho Um trabalho dentro da igreja Em si Mas com o intuito Com o intuito de fazer o trabalho na rua Na periferia Pra molecada Mostrando que A droga Não tem força Como a Bíblia tem Como a força de Jesus Cristo tem Com muita luta Com muito suor Mas também com muita vitória Esse é o trabalho dos sacerdotes aí Nesse longo de 12 anos Eu tô aqui com a Dani Buru Responsável por todo esse evento de hoje Já queria parabenizar Que foi lindo Me fala uma coisa Quantos anos você faz esse evento? O evento acontece há 12 anos E em Cubatão é a nona edição E de onde surgiu essa ideia De reunir vários grupos De várias tribos Num só evento? Na verdade o evento começou Com o coral Que a gente resolveu Ter uma ideia de formar o coral A gente não tinha onde cantar E aí a gente foi chamando Alguns amigos Que faziam parte de outras culturas Pra também ter um certo público Então foi uma união De mostras de trabalho E aí ao longo dos anos Tem crescido essas parcerias Que é o que acontece hoje É isso aí gente Esse foi o final Do realização Do projeto Happy Day E é isso aí galera Mais uma missão cumprida Espero que tenham curtido Até a próxima Tchau Esse é Arte Urbana Eu acho o Julio muito bonito Ele é muito romântico Ele é muito legal Ele é um cara muito legalzinho Ele é muito legal Eu gostei muito dele Ele é muito vipático Muito vipático Muito vipático Você é muito lindo Julio fala Julio Eu acho que é um cara muito legal 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 Eu acho que é um cara muito legal